Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estou aqui no Shopping Valtier Cream. Quero mostrar as novidades de fim de ano pra vocês. Só as lojas mais lindas. Vou mostrar pra vocês também Moda Plus. Tudo que tem de novo por aqui. Então fica ligadinho, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as novidades de todos os vídeos que sugirem por aqui. Espero que goste desse tour e vamos lá! Gente, já vou começar mostrando pra vocês essa loja aqui com esses vestidos maravilhosos. Vestido de fim de ano, né gente? Olha que lindo. Esse aqui é todo em lese, com aplicações, ó. Olha que lindo esse detalhe de tripira aqui, ó. Na próxima ao seio. Botões funcionais. Gente, gostei demais desse vestido. Tá lindo. Ele tem uma maria, ó. A lese dele é maravilhosa, ó. Tem pouco, tá gente, ó. É uma lese com forro, tá? A manga aqui bem bufante, ó. Tá lindo demais esse modelo, hein? Ela falou que tem tamanho, gente. Tem tamanho PMG. E aí tem esse aqui, ó, que é longo, tá? Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é longo. E ela vai ter tamanho midi também, ó. Também tecido em lese. Ó, gente, olha só os detalhes. Que lindo. Decote é assim, ó, em V. Achei bem lindo também esse modelo. Miga, tá quanto, miga? E tá 120. Lembrando que tem tamanhos, tá? Tem esse modelo aqui também que eu achei lindo. Esse aqui é um pouco mais curto. Esse aqui é o tamanho de joelho, gente. Ó, também lese, tá? Ó, babadinho. Decote em V também. Tem forro, tá, meninas? Ó. E aí, ó, ela vai ter também essa opção, ó. Bem fluído esse aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês logo o cartão da loja. Tá um barulho de música alta que eles estão fazendo evento aqui, gente. Tentar falar o máximo que eu conseguir pra vocês tentarem ouvir, ó. É a Justi Moda. Essa aqui é a arroba do Instagram. E tem dois contatos aí pra vocês, ó. A loja tem bastante coisa em alfaiataria. E esse modelo aqui que eu também que tava exposto, que eu achei bem bonito, tá? Tem muita peça bonita aqui. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês o macacão que eu achei assim com uma cara de rica. Bem bonito. Pantalona, ó. Isso é um tecido diferenciado, ó. Olha que bonito, gente. Bem estiloso. Sabe? Aquele macacão que cai como uma luva, ó. E aí ele tem a parte de você colocar esse cintinho aqui. Ó, tem um lasteque bem na cintura. Ó, gente. Esse aqui, acho que vai ter outras cores também, hein. Pantalona tá bem bonito. A amiga falou que é 130 reais esse modelo. E esse modelo aqui que eu achei lindo demais. Olha que lindo. em love com esse daqui, ó. Ó, gente. Que graça. Ele tem corações bordados na manga. Tem corações também na parte da faixa de amarração. E aqui embaixo, na última maria. Olha só o detalhe desse vestido. Tá muito bonito, né? Se eu não me engano, isso aqui é um viscolinho, tá? Esse material, ó. Bem bonito também. Ela falou que tava 150 reais. E aí vai ter também esse modelo aqui, ó. Na cor verde. Ó, com um detalhe bordado aqui na manga. E a manga é assim, gente, ó. Também 150 reais, tá? Tem um modelo assim, estilo ciganinha também, ó. Com alcinha pra você usar. Esse aqui é o modelo midi. Meio da canela, gente, ó. Também tá bem bonito, tá? A loja não tem cartãozinho, mas como eu gostei dos modelos, ó. Eu vou tá mostrando pra vocês. O nome é Lily. Fica bem aqui. Bem na entrada, tá, gente? Do Shopping Voltaire Premium, ó. O número é 121T. Ó, o arroba do Instagram é esse aí. Vocês conseguem conferir as novidades por lá, tá? Gostei bastante dos modelos. Estão lindos. Gente, essa aqui é uma das lojas que eu acho o modelinho plus mais bonito. Vou falar a verdade pra vocês. Ó, tem muito modelo bonito. Assim, sabe? Com tecido sofisticado. Bom caimento. Peças bem costuradas, ó. Tem esse modelinho aqui no verde, ó. Ele é um tamanho um pouco acima do joelho. Tá no manequim. Tem conjunto assim também, ninho. Que é a saia. E tem o cropped também. Com abertura frontal, botão, manga 3 quarts. E olha esse conjunto que bonito, gente. Ó, é o cropped e a saia. Saia longa. Tá bem bonito, hein? Ó, tem vestido de alcinha também. Deixa eu ver se eu consigo pegar os preços pra vocês, tá? Ó, esse modelo também. Que lindo, gente. Ó, esse aqui é um tamanho longo. Com recorte assim pra cintura, ó. Miga, tá quanto? Esse é R$110,00. E esse conjuntinho? R$110,00 também. E o vestido lá também? R$85,00. R$110,00 esse modelo. E esse longo também, R$110,00. Vou mostrar pra vocês lá o fachado da loja. É a Liberty Plus. Ó o Instagram aí, pra vocês seguirem, tá? Geralmente eles colocam o link do WhatsApp lá também, tá? É uma das lojas mais bonitas que eu acho, assim, mais sofisticada de moda plus aqui no Shopping Valtier Premium. Ó, gente, mais vestido em lese aqui pro final do ano. Olha que lindos esses. R$110,00. Longos, tá? Esse aqui tem um babadinho na frente, R$150,00, tá? Esse aqui é R$150,00. E o do lado também de manga, ó. Três quartos também tá R$150,00. Ó, esse aqui tem um detalhe aqui na cintura, em gripeer, tudo em lese, com forro. Bem bonito. Ela falou que só tem no branco, tá, gente? R$150,00. Esse aqui, ó. Com um botão funcional, os outros são só botões encapados pra dar um charme, né? E o forro, ele é meio rosê, ó. Tá bem bonito esse aqui, gente. Essa loja também tem outras peças maravilhosas. Ó, a gente tem bastante conjuntinho também, ó. Peças em paetê, alféataria. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha esse vestido que lindo. Chonei, gente, nesse modelo aqui. Tá quanto esse, miga? Gente, R$140,00. Tem tamanhos. E cores? Ó, gente, tem tamanhos, tá? PMG. Gente, esse vestido tá muito bonito, hein? Gostei demais. Que lindo. E aí, ele tem faixinha na cintura. Ó, gente, ele é todo em tule, tá? Ó, com corações. Aqui é como se fosse um bustier, né? Tem um lima e tem um rosê, que ela falou, viu? Nossa, tá muito bonito. Gostei bastante, hein? E aí, você gostou? Deixa o like, hein, meninas? Ó, gente, aqui também vai ter esse modelo, ó. Esse aqui, eu acho que é um linho. Tecido bem, bem sofisticado, viu, gente? Ó, peça aqui, boa. Qual que é o valor desse aqui, miga? Ó, gente, R$100,00 esse modelo, hein? Tem lilás e rosa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A loja é a R$169,00. Fica aqui no térreo do Shopping Watcher Premium. Gente, olha, pra quem não gosta de vestido, aqui tem muitos conjuntos bonitos também, viu? Essa aqui é moda, é loja Shine. Vou mostrar pra vocês os modelos daqui, tá? Ó, o pessoal não gosta que mexe, mas eu vou mostrar pra vocês olharem os modelos. Ó, esse aqui é estilo calça cenoura, né? Tá bem bonito. Ó, esse aqui é um macacão. Olha que bonito, gente. Gostei desse modelo. Agora, olha esse, gente, mulamanca, que lindo. Ele vem com cinto, ó. Esse aqui tá maravilhoso, hein, gente? Tá com cara de rica, hein? Esse aqui também é outro tecido, ó. Esse aqui é alfaiataria, tá? E esse aqui é um outro tecido. Ele é todo pliçado. É que não pode pegar, gente, ó. Todo pliçado. Também tá bem bonito. Parece ser bem confortável no corpo. E aí tem tecido vestido também lese, ó. Esse aqui tá simples, mas ele tá bem bonito, viu? Ó, gente. Cento e trinta reais, tá? O macacão, ó. Tanto esse quanto esse. Ó, tem esse aqui também, ó. E aquele ali é conjunto, né? Ela tem outras opções de cores também, tá? É que o pessoal aqui tá em atendimento. Mas eu vou tá mostrando pra vocês, ó. Pra vocês terem uma noção do que tem aqui no Voltear Premium. Muita calça em alfaiataria também, né? Isso aqui é saia em ninho, ó. Com bolso. Olha essa calça, gente. Azul, que bonita. Isso aqui é alfaiataria. É pantalona, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. É a loja 163. É a loja Chaene. Tem WhatsApp aí também. Deixa eu pegar o arroba do Instagram pra vocês olharem, ó. As novidades. Loja Underline Chaene. Tem bastante conjunto bonito aqui, hein? Eu achei esse modelo aqui bem lindo, hein, gente? Ó, gente. Aqui, continuando na Chaene, tem esse conjunto aqui que eu achei maravilhoso também, ó. Esse aqui é um conjunto em linho. Tem o crópede com lastex aqui, ó. Pra amarração. E a calça cenoura. Olha que linda. Estilo jogger. Maravilhoso. Gente, a loja tem muita blusinha bonita, viu? Ó. Muita blusa linda, ó. Muito short também em alfaiataria. Ó, blusinha de alça. Short e saia também tem. Blusa mais sofisticada, sabe? Com gripeer. Assim, ó. Com renda. Maravilhosa. Gente, que loja maravilhosa, hein? Essa aqui é a Chaene. Ó. Olha, gente. Essa loja aqui com peças bem bonitas. Moda plus, ó. Que ótimo que já tem o preço, ó. Atacado, R$ 80. E no varejo, R$ 90,00, ó. Esse aqui é um macacão. Com cinto aqui, ó. Encapado. Bem bonito, hein? Transversal, azul. Olha que bonito. E ele tem bolso, hein, gente? Ó. Vestido em viscolinho. Meninas que me pedem, é vestido sem saia Três Marias, ó. Esse aqui é um modelo bem bonito. Olha que legal. E aí ele tem duas fendas aqui na frente. Achei show de bola essa cor também, gente. E chemise, gente. Olha que linda essa chemise. Com certeza a loja deve ter outras opções de cores também, tá? Ó. Tem macaquinho também, ó. Tamanho plus. Todos tamanhos plus, tá, gente? Ó. Aquele macacão aqui na outra cor. Cor verde. Tem blusa e calça também, gente, ó. Ó. Tem peça de R$ 65,00. Tem blazer também. Deixa eu ver o blazer, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui tem tamanho, gente, de plus. Ó. G1. Gente, olha esse branco que lindo. Só que ele não é forrado, tá, gente? Mas ele é bem bonito. Ó. Botões frontais. Esse aqui é um tamanho G1, viu? Tá quanto o blazer, miga? E o varejo? Gente, ó. R$ 55,00. E a tacada é quantas peças, miga? R$ 24,00. R$ 24,00. Essas o atacado, hein? Gostei. Tem esse verde também. Ó, gente. Pink. Ai, gente, que bonitos que estão aqui. Achei o preço bom, hein? R$ 55,00. Moda Plus. Esse aqui não tem... Ele não tem forro, tá, gente? Mas ele tá bem bonito também. Olha esse verde que bonito. Ó, gente. Esse aqui tem... Esse daqui tem um detalhe de botões na manga. Deixa eu dar uma olhada melhor nele. Nossa, esse daqui tá lindo também, hein, gente? R$ 55,00 em um atacado. Acima de quatro pecinhas, você já consegue aqui na loja o valor de atacado, ó. Blusa também. Estilo mais social. Tecido duna. Tem o cartãozinho da loja, amiga? Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A loja é Modas Carla Plus Size. O box 3001. Tem muita peça bonita, hein? Olha essa calça que linda. É linho, viu, gente? Tá quanto essa calça, amiga? Ó, gente. Entre R$ 60,00 no atacado e R$ 70,00 no varejo. Perfeita essa combinação de cor, hein? Cor linda, gente. Ó, de novo cartãozinho da loja. Moda Carla Plus Size, tá? Terceiro piso, 3001 a loja. Ai, gente, que legal. O robô tá tendo evento aqui no Valtier Premium hoje, viu? Gente, pelo que eu tô vendo aqui, no Shopping Valtier tem muitos vestidos em lese, hein? Final de ano só vai dar lese por aqui. Ó, esse vestido aqui já mostrei algumas opções em outras lojas pra vocês. Esse aqui também, ó, em outra cor. Olha que bonito. E aí tem esse modelo aqui, ó, em decote coração. Esse aqui, olha que lindo, gente, ó. Gente, esse aqui é maravilhoso, viu? Tá quanto esse, miga? Gente, esse modelo aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês numa loja lá na José Paulinho, viu? E aqui tá 130 reais, gente. O valor aqui tá excelente. Então, você encontra peças maravilhosas aqui no Valtier Premium com boa qualidade também, tá? Ó, detalhe em lese, tá? Muito bem trabalhado, muito bonito. 130 reais, gostei. Maravilhoso. Esse aqui também tá bem bonito. Ó, gente. E tem assim de 100 reais também, ó. Em lese. Aí esse aqui, ó, ele tem um... Como se fosse um laço aqui no meio, ó. Mas ele também tá bem bonito. Ele é um tamanho no joelho, sabe? Ó, gente. Esse vestido aqui eu tô apaixonada. Tá quanto esse, miga? 140. Ó, 140 reais no tocado, hein, gente? Tem estilo assim também. Tem de alcinha. Calça e alfaiataria. Esse verde aqui tá quanto, miga? Ó, gente. 130 reais esse verde. Esse aqui também, ó, é um... Um lese diferenciado mais aberto, né? O único problema de lese mais aberto é que a gente pode se enganchar em qualquer lugar e ele pode rasgar. Mas ele tá lindo esse modelo. Olha que bonito. Esse aqui tem o decote em V, transpassado. Lassex aqui na cintura, ó. Só pra dar uma cinturada. Forro menor. Tá bem bonito também. Gostei muito desse. Esse aqui tá simples, mas tá lindo. Ó, gente. Esse aqui tá 140 reais. Ó, tamanho midi, tá? E esse aqui tá 130 reais. A loja é Silvia. Ó, Silvia, arroba loja, o Instagram e albox 189. E aqui do lado da loja Silvia, gente, também tem a Lucisun. A loja 194, que tem muita peça bonita aqui também. Ó, pra quem não gosta de vestido, tem conjunto também em lese, gente, ó. Com top, estilo ciganinha, né? E a calça toda em lese também, ó. Com fogo. Um detalhe aqui, ó, na lateral, pra amarrar, né? Pra ajustar. E esse vestido aqui, gente, que tá lindo demais. Olha que vestido maravilhoso, gente. Muito bonito. Gostei, 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 hein? Usaria. Com toda certeza. Olha que lese maravilhosa. Miga, tá quanto esse? 120? Hum, o preço tá bom, hein, gente? 120 reais. Com certeza ela deve ter cores. Ó, vou apresentar outras peças aqui pra vocês. Gente, a gente tá uma loucura no Brás. É dia de semana, tá? Então, assim, tá bombando aqui. O pessoal não consegue nem atender direito a gente, tá? Mas eu vou tá apresentando pra vocês algumas peças que eu achar bem bonitas aqui, ó. Isso aqui é um vestido com recorte na cintura. Tem bastante opção aqui com recorte na cintura, né? Isso aqui, ó, dá pra você fazer amarração aqui no pescoço também. Toda essa parte aqui bordada com verde, que deu bastante destaque na peça, né, gente? Ó, uma maria, ó, conjunto com o crópede e a saia. Depois eu vejo se eu consigo os valores pra vocês, tá? Ai, que lindo esse, gente. Olha que lindo. Ó, babadinho duplo aqui na mão. Esse modelo também tá bem bonito. No lilás. Ó, tem conjunto também. Saia longa e o crópede. Ó, vestido em lese. O preto, né? É um pouquinho transparente, ó. Mas tá bem bonito, ó. A saia tem forro, tá? A cor laranja também, que bonito. Deixa eu ver se eu consigo ver o preço pra vocês. Ó, gente. R$ 150,00. Esses dois modelos. E esse daqui também, ó. R$ 150,00. E aí ela falou que o outro conjuntinho aqui desse lado tá R$ 170,00. Então, é esse modelo aqui que tá R$ 170,00, tá? Ó, deixa eu mostrar de novo a fachada da loja pra vocês. É a Look Sun. Look.sun. É número 194T. Gente, ó. Cara do Natal, essa loja aqui, hein? Opções em verde e opções em vermelho. Isso aqui é uma loja especializada em tricô. Olha esse vestido, gente. Que lindo. Gostei muito desse modelo. Gente, ó. E aqui embaixo tem um babadinho, né? Maravilhoso. Os preços aqui, ó. Pra vocês terem uma média, tá? Tá entre R$ 80,00 até R$ 150,00. E aí ela vai ter vestido aqui na loja. Vai ter conjuntinho também de crópede e mini saia. Ó, essa verde. Que bonita. Ó, vestido assim, ó. Bem coladinho no corpo, ó. Com esse babado assim, bem bonito também. Isso aqui são tamanhos únicos, tá, gente? Veste até um 42. Ela trabalha só com o tamanho único. Olha esse modelo em tricô, que bonito. Verdão bem bonito, né? Pro Natal, gente. Olha que lindo. Ó. Tem modelo assim também, de vestido de alça. Com relevo. Olha esse tricô, que bonito. E aí ele tem como se fosse um brilho na linha também, gente. Ó, tá bem bonito esse modelo. Vai ter também mini saia com blusinha, ó. Babadinho. Modelo assim, mais decotado. Esse tricô, gente, se não me engano, é um tricô modal. Maravilhoso, viu? Muitas peças aqui no verde e no vermelho. E aí tem assim, mais soltinho, ó. Esse modelinho aqui, que é frente única, né? Olha que graça. E aí ele é um modelo mais soltinho e também é um modelo mais curto, tá? E essa loja aqui é só de tricô, tá? A loja é Ana e Júlia Malharia, gente, ó. Tem macacão também, gente, ó. Macacão pantalona. Eu acho que esse aqui é um tricô meio estilo lurex, que é com brilho. Eu acho que tudo que é brilho é lurex, gente. Parece um lurex, mas não, gente. É tricô mesmo, tá? E aí a linha, ela tem um brilho. Tá bem bonito também esse modelo. Ó, tem muitas opções de vestidos, cropped, blusas aqui na loja. Tem também a opção de blusinha de tricô do Brasil, ó. Cropped do Brasil. Vou mostrar pra vocês, ó. O cartão da loja, tá? Ó, a gente tem três opções de lojas, viu? A Ana, a Júlia, a Malharia. Tem aqui na São Caetano. Tem na Tiers, que é aqui no Shopping Voucher Premium. Tem lá no New Mall também. Gente, tem uma loja muito legal aqui que eu quero mostrar pra vocês, tá? Mas assim, aqui no Shopping eles estão tendo evento. Então o som tá muito alto. Eu vou deixar o som desligado, vou colocar uma musiquinha de fundo pra vocês, tá bom? Vou gravar um pouco da loja sem áudio, tá bom, gente? Mas vou mostrar tudo aqui pra vocês. Tchau, tchau. Ó, gente. Moda Plus aqui é a Doce Vida. Fica aqui no primeiro piso do Voucher Premium. Ó, eles tem conjuntinhos em ninho. Já com os preços, pra falar pra vocês, ó. R$ 55,79. Tem conjunto ali também, olha que bonito aquele. Ó, com a blusinha ciganinha. E a saia também, ó. A saia Pareo, que é aquela envelope, né? Que a gente faz amarrações. Ó o preço, ó. R$ 93,87 no dinheiro. A loja é só plus, tá, meninas? Tem muita peça bonita aqui também. Ó, vestido. Ó o meu preço. R$ 85,00, dinheiro e cartão R$ 89,00. Ó, olha essa chamise, gente, que linda. R$ 113,00 no dinheiro e no cartão R$ 123,00. Ó, gente, essa chamise tá maravilhosa. E ela vem com cinto encapado, gente, ó. Linda demais, ó. Tem esse detalhe aqui na manga. Essa fenda. Gente, que chamise linda. Ó, peguei o cartãozinho da loja aqui pra vocês, tá? Tá aqui no prêmio. Esse aqui é o número. Tem site também, gente, ó que legal. Só moda plus aqui pra vocês, meninas. Ó, doce vida. Tem o Facebook e tem o Instagram também. Muita peça bonita aqui essa loja, hein? Essa loja é maravilhosa.